Música Fala galera, beleza? Estou aqui para o primeiro tutorial E pelo primeiro tutorial Eu não sei fazer a introdução muito bem E nesse tutorial Eu vou estar ensinando aí vocês A fazer um banner estilo meu Do meu canal Eu vou estar mostrando aí o banner Que eu vou estar ensinando Não vai ser completamente igual Vai ser tipo isso Não vai ser completamente igual Porque Eu fiz isso aqui no improviso E galera Eu vou estar deixando um pack aí na descrição Com tudo que eu vou usar aqui E com os packs a mais aí para vocês E fazendo o banner de vocês E aprendendo Aqui vai estar aqui os packs que eu vou usar Primeiramente eu vou deixar Eu vou pegar essa layout aqui Line out, sei lá Que é a minha E beleza Vamos começar aqui Seguinte Vocês vão aqui em criar nova camada Taca aqui para baixo Beleza Vocês vêm aqui Tá ligado? Vêm aqui Deixa um tamanho razoável Aqui Assim mais ou menos E pega a cor branca E passa E passa Tá ligado? Beleza Agora você vai criar Seu texto Vêm aqui E coloca Tá carregando É Eu tenho meu Photoshop CS6 Eu tinha CC Eu apaguei E tá renderizando um bagulho ali no Sony Vegas Eu vou colocar tutorial Pera aí Pera aí A letra tá branca Eu sou meio cego Tutorial Tá ligado? Eu vou colocar uma fonte diferente Eu vou até diminuir essa letra aqui Coloquei em 200 200 200 É um pouco maior Parece ser 300 Colocar 300 aqui na letra Aqui ó Ela aqui ó Essa fonte aqui eu curto demais Muito eu curto Eu curto muito essa fonte Pera aí Tá Beleza Coloca aqui assim Galera Se vocês quiserem usar esse Usam Tá Eu vou pegar outro porque Eu sou meio iniciante Nesse bagulho E eu arrumei errado Tá Aqui ó Ficou uns negocinhos aqui ó Eu sou meio iniciante Tipo desculpa aí mesmo É porque eu vou pegar outro Eu vou até colocar na pasta do tutorial Aqui pra mim Eu vou colocar o layout A minha É Tocuco Vou apagar um Pera aí Vim aqui abrir Template YouTube Tá Tá no meu banner Isso daqui Tá É só eu fazer o seguinte Eu apago aqui ó Esse aqui é o meu banner Então Beleza Ficou normalzinho Deixa eu salvar até Salvo Sim Sim Ok Beleza Salvei Tá aqui Você não apaga esse negócio aqui Por favor Não apaga Pegar esse negócio aqui Passa pra cá Beleza Daí coloca essa camada aqui por baixo Beleza Galera Tá vendo aqui agora tem as listrinhas ali Se você quiser usar esse Você é livre Mas Se você quiser usar o meu Você também é livre pra usar o meu Eu vou trazer pro meio aqui né Tipo Quando ele dá uma travadinha Ele fica no meio Aqui assim Deve ser o meio É por aí Tá Bom Galera Vamos fazer o seguinte Agora a gente vai fazer o que A gente vai vir aqui Pera aí O que que eu tô fazendo Pera aí Aqui Rasterizar o texto Beleza Rasterizou o texto Agora É É assim Sei lá Tá Agora a gente vai abrir A gente vai abrir um pack aqui Vamos ver qual pack a gente vai abrir A gente vai abrir Esse super CC do Do Gnome Beleza Eu vou Vamos procurar um CC aqui né Deixa eu ver ó Você escolhe o que você gostar mais Beleza Eu vou ver aqui Vamos tentar puxar esse pra cá Pra ver como é que vai ficar Ó Vai ficar assim Será que eu posso colocar aí embaixo É Não vai mudar muita coisa não Então Tira Deixa eu ver Vamos escolher outro Esse daqui Gnome Galera É o seguinte Eu vou puxar esse daqui Eu vou puxar esse Colocar aqui Coloca aqui Beleza Agora eu vou procurar outro Ah não Não é aquele lá É esse daqui É logo de baixo Tá Deixa os dois Fica bom os dois Eu só vou diminuir a opacidade desse daqui um pouquinho Beleza Tá Vamos procurar outro aqui Que eu acho que eu vou Acho que não Não tá nesse pack Esse CC Que eu tô procurando Não sei se tá nesse daqui Acho que tá em outro Mas vamos ver aqui Qual que é Qual tá Clean Ice Não sei se tá em outro pack Não sei se eu tô procurando Mas você pega esses dois aqui Pode fechar aqui Não Beleza Agora você vai vir aqui Vamos pegar Eu acho que está neste pack aqui Que tá o CC Beleza Ok Ok Tá Vamos ver aqui o CC Ou também não Pode ser que não esteja Vamos puxar Isso daqui Puxa aqui Seleciona isso dali Puxa pra cá no banner Beleza Agora a gente vai selecionar O CC que você quiser Vai depender tudo de você O que você gostar Eu vou escolher um aqui Você pode escolher o mesmo que eu Tá bom Daí eu vou puxar o outro Porque eu ainda não achei O que eu gosto Assim fica muito branco Assim Deixa eu ver o purple Aqui Aqui Pro Aqui Esse pro também Acho que também Esse pro Vamos usar esse pro Bora Tá Agora vamos pegar aqui Esse lights Vamos escolher essa light aqui Puxa pra cá Beleza Tá aqui a light Coloca mais ou menos aqui assim Dá um ctrl t Puxa pra cá No shift Apertando shift Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar Vai Ó Ela tá vendo Dá um enter Agora a gente vai tocar Ela por cima Aqui do CC E vai diminuir A opacidade dela Bastante Assim Ou se você não quiser usar Você é livre Eu acho que eu também não vou usar Deixa eu ver É não muda quase nada Então eu não vou usar ela Só peguei Só pra você Se vocês quiserem Você pode usar qualquer uma dessas daqui Tá Só pra avisar O pack é bem pesado Que eu vou colocar aí pra vocês baixar O pack Não sei quanto Quantos giga dá Mas o pack é bem pesado Agora já pode fechar esse Vamos abrir outro pack aqui Vamos abrir qual? Esse daqui É Pack 2k games fx Ou seja Não sei Tá beleza Ativa esse daqui Ah Tá aqui Tá aqui o CC Que eu gosto Tá bem aqui É um desses Vamos procurando aqui O que Daí eu vou escolher O que eu gosto Acho que é esse Não Tem muito CC aqui Eu falo CC Não sei É Lux Alguma coisa 11 Aqui É o 12 Beleza É o 12 Galera A gente taca aqui Por baixo Desabilita esse Pra ver como é que fica Peraí Aqui Desabilita Deixa eu ver Tá aqui por cima Tá Não muda coisa não É Não tá mudando coisa em nada Mesmo Ah Você coloca aqui Ó Essa aqui Beleza Nossa Não tá muito feio Tira esse bagulho Tira desse daqui Beleza Pode escolher aquele lá Porque ficou feio Tipo Depende tudo de você O que você gostar mais Você coloca Os packs vão tá aí Do que você gostar mais Você vai colocar Beleza O que você gostar mais Você coloca Beleza Vamos vendo aqui Esse daqui também é legal Eu curto esse também Esse daqui eu vou colocar Por cima do texto Provavelmente eu vou ter que tirar Esse daqui Deixa eu ver Tá aqui ó Por cima do texto Baixa Não Esse daqui não Tá meio faio Dá um controle Beleza Exclui esses dois daqui Galera Tipo assim Eu sou meio atrapalhado Tá ligado Daí Eu não sei muito bem O passarinho Maldito Eu não sei muito bem assim Porque eu sou iniciante Mas eu sou meio atrapalhado Também Deixa eu ver aqui Tá Deu 100% Beleza Deixa eu ver quanto tempo Tá o tutorial Porque eu sou toda enrolada 12 minutos É Tá feio Eu rolei Tá feio Eu rolei Beleza É Aqui Tá Você colocou esse daqui Aqui Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Aqui Aqui Nesse pack aqui Eu acho que é nesse pack aqui É Deve ser nesse pack aqui Tá Peraí Tira esse pack aqui Bagulho Olha É aqui em texturas Acho que sim Ou não Acho que é textura Pra cinema 4D Galera É É É o old paint Vamos ver É o old paint É o old paint mesmo Deixa eu procurar aqui Qual é É a que eu uso Não aparece Não aparece Aparece Caralho Tô tirando Tô tirando Aparece Pô Mano É É O bagulho que eu usei No meu último banner Tá aqui Só não tô achando Eu Tá Beleza Galera Agora Fudeu Não tô achando Pega esse Último Aqui Taca aqui Beleza Tacou aqui Coloca por baixo do texto Não aparece Não aparece What the fuck 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 Se o tutorial ser grande Também Também É pra ser bem explicado Tá Aqui Eu me esqueci de habilitar Tá Você clica Clica aqui Se aplicar Se você clica Beleza Aqui Você vai vir aqui Vai ativar 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 Beleza Agora a gente vai aqui Sombra projetada O que que a gente vai colocar Sombra projetada Eu dizer Você que escolhe Se você quer colocar Por baixo Por cima Mas você tem que gravar Diminui um pouquinho A opacidade Vai aqui Coloca branco Beleza Umito Aqui Aqui já é o brilho externo Beleza Que vai tirar um pouco Da Negócio ali Vê se pode aumentar Um tanto assim Aqui você Nossa Assim não Aqui você diminui Pra deixar Tipo Um tanto assim Beleza Aqui na sombra degradê A gente vai colocar o seguinte A gente vai vir aqui Tá nesse daqui Não Tava nesse daqui Tava nesse Coloca nesse 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 Pegar aqui meus carinhos Da sua forma É um Você escolhe um Que você quiser E é da sua escolha Eu vou pegar esse daqui Colocar assim Daqui Tá beleza Agora vamos pros outros Aqui em brilho interno Você coloca Essa cor aqui Coloca branco E aqui você acha que você deixa Como está no seu Você deixa como está no seu Aqui ó Vê Vê como está no meu Aí ó Olha aqui Desfoque Coloca um desfoque Não deixa o desfoque em zero É Deixa assim ó Ó 21 e zero Deixa eu ver Assim Como é que fica Beleza Coloca em ruído É 25 Sombra interna Meu Deus Explodiram todo o baú Ali Tá Sombra interna Assim Um tanto assim Beleza Beleza Assim É só dar um ok Lá e pronto E pá E pá Só que o problema É que O problema É que eu não estou achando O negócio que eu usei No último vídeo No último vídeo não No meu banner Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Coloca assim Acho que fica show Verdezófico show Fica um detalhe Assim no texto Tira Sparks Aqui Fireworks Se você quiser Você coloca Acho que eu vou colocar um aqui Estou mostrando o aspecto Do cara Dos caras Tá ligado Se você quiser Você coloca um Eu vou colocar Eu acho que Esse daqui Peraí Seleciona Beleza Coloca aqui assim Ó Tá vendo Ficou um detalhe Na letra Você pode dar um Ctrl J E E a gente Peraí Ctrl Z Ctrl J E colocando em cada letra Tá vendo Ctrl J Tá vendo Tá observando Fica um detalhe muito show Ctrl J Ctrl J Daí você vai colocando Nossas letras Eu curti Esse bloco Beleza Agora aqui você junta E dá um Ctrl E Fudeu Não dá Ctrl E não Deixa assim mesmo Fudeu Eu queria uma pasta Então Coloca isso daqui Já dentro da pasta E fecha Beleza Agora Se você quiser Colocar um fundo Aí Pesquisa na internet Wallpapers Vamos pesquisar Aqui ó Vamos pesquisar Allpapers Allpapers Daí vem 200 notificações Nossa Deixa eu ver Isso daqui Skylight Desenho Vamos ver Vamos ver Nossa É uma música Junto com Panda 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 Chegou um monte De notificação Já Allpapers Allpapers Plexers Alguma coisa assim Você coloca Allpapers Que você quiser Ou você pode Deixar assim Eu ainda não acabei O tutorial Mas se você quiser Colocar um Allpapers Você pode colocar Qualquer Allpapers Allpapers Tá Aqui ó Tá doidão Vamos ver Allpapers Enquanto isso Vamos ver Olha como fica Um detalhe show Aqui na letra Como fica Um detalhe show Detalhe show Ah Enquanto O wallpaper Carrega ali Você faz o seguinte Você clica assim No texto Da ctrl Tá ctrl p Beleza Agora você Com o ctrl Segurado Com o ctrl Segurado Tá vendo aqui Ó O ctrl Você arrasta Pra cá Um pouquinho só Assim De leves Beleza É por isso É por isso Que você precisa Rasterizar o texto Porque se você Não rasterizar o texto Não vai ficar assim Não vai ficar showzinho Assim que nem ficou Tá ligado Agora eu vou O Allpapers Eu acho que Carregou Carregou Taca aqui pra cá Beleza O Allpapers Carregado E eu venho aqui Procurar Aqui Coloca O Allpapers Aqui Desmarca aqui Você que escolhe Você pode pegar Qualquer Allpapers Pesquisa O Allpapers Vai Desprende Pesquisa O Allpapers Assim no Google Tá ligado Coloca assim Aqui Taca aqui Aqui Ou Aqui Não Aqui Aqui Desgraça Puta vida Meu Deus Desgraça Puta Desgraça Desgranha Desgranha Ah Seguinte Você pode fazer Você pode fazer Isso daqui também Se você quiser Pega aqui Dá um É só isso Agora você clica Aqui fora Vai de novo Pega aqui Pega aqui De fora E dá um Deu Pronto Tá vendo Aqui Agora você Viu que ficou Escroto Isso daqui Essa letra Aqui É porque Nós não Tava com o fundo Então Tá vendo Aqui Eu acho que É brilho externo É brilho externo Você diminui Que ficou Escroto Você achou Que ficou Escroto Ficou Escroto Ficou Uma escrotagem Aguja Diminui O past Não Vai diminuir O past Do texto Que burro É que eu sou Iniciante Eu já falei Isso Um monte de vez Beleza E você viu Que se você quiser Colocar o wallpaper Não faz nada Disso que eu tô Falando Se você Tipo Não quiser Colocar o wallpaper Não faz nada Disso que eu tô Falando Se você quiser O wallpaper Daí você faz Tipo aqui Você tá vendo aqui Eu vou fazer com o wallpaper Essa daqui Esse negócio aqui Ficou escroto Com o wallpaper Da trás Então você tira Desmarca Mas já que você Se você não quiser Fazer com o wallpaper Você pode deixar mais caro Porque vai ficar show Tá ligado Eu vou Eu vou fazer com o wallpaper Esse daqui Daí no próximo tutorial Eu acho que Se tiver tutorial Ó Tá vendo aqui Ainda continua showzinho Mas eu vou Desmarcar Essa daqui Essa daqui também Beleza Por que Por que Cedo que eu quero Não Tô zoando É Beleza Rockai 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 Tá vendo aqui Aí eu tô coçando Minhas costas Peraí Beleza Deixa eu ver Me mandar um mensagem No script Me mandar Tá Aqui Nesse daqui Você vem aqui Aqui me deu um pouco A capacidade E Falta aqui Aqui Um pouquinho assim Beleza Beleza Tá Ok Nossa Eu tô 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 Eu vou Diminuir um pouco O texto Peraí Que Grande Demais Assim Aqui Beleza Galera É Não tá Aqui no Banner Profissional Mas tá Show Tá Show Daí Se Tá ligado Você quiser colocar O seu facebook Aqui no banner Se você quiser colocar O nome do seu facebook Pro pessoal Tradicionar Ou O tipo de trabalho Que você faz Você faz o seguinte Você vem aqui Eu acho que é nesse pack Aqui mesmo Acho que é nesse pack Ou não Deve ser em outro pack Mas Você vai Faz o seguinte Eu vou abrir o pack Aqui Você faz de acordo Que eu sei Que eu tô fazendo aqui Porque esse daqui Não tem você inventar Você tem que fazer De acordo Que eu tô fazendo Eu acho que tá Nesse pack Aqui Eu tô usando A maioria dos packs Provavelmente Tá nesse pack Aqui É Layers Style Não Deixa eu ver Deixa eu ver Tira essa imagem Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É Eu tô procurando Um negocinho aqui Que tem um pack Que vem um pack Sério Vem um pack Manicast Text Text Não é Deixa eu ver Não é Não é Não é Não é Layers Style Não 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 é Deixa eu ver Acho que tá aqui Não 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 Eu quero Achar aquele bug Lá da minha Thumbnail Puxa esse negócio Pra cá Que eu curti demais Mano É o que Bagulho showzão Show Ó Show Show Aqui 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 Showzão Esse bagulho Gostei Curti Curti Corte Eu quero achar Aquele bagulho Bagulho Aqui Achei Ah Achei Ó Faz o seguinte Deixa eu ver Esse Proxima mais Aqui Peraí Tá vendo aqui O seu Facebook Tá vendo A gente arrasta Pra cá Se você quiser Colocar o Facebook Tá vendo aqui Coloca o Facebook Mais ou menos Aqui Dá um Ctrl T Aumenta Um pouco Beleza Daí você vai colocar Aqui o seu Facebook Você vai vir em text Vai vir aqui Vai colocar aqui Em 10 Por aí Ou até Mais um pouquinho 18 E é 72 É 72 Daí você coloca Aqui é Arnal Deve ser troca de fonte Deve ser troca de fonte Também Deixa eu colocar Outra fonte Aqui Pra ficar mais show Peraí Se você quiser Baixar as fontes Aí É só você pesquisar Lá Da fonte Você vai chamar Mão de fonte Arnaldo Beleza Arnaldo Vai ter que diminuir Até um pouco mais O texto Porque Ficou muito grande 48 Arnaldo Beleza Agora Você coloca Isso daqui Em branco Beleza Tá aqui Seu Facebook No seu banner Mas daí Você coloca Isso daqui De cima Beleza Tá aqui Seu Facebook No seu banner Daí você faz Isso com o que Você quiser Não só Facebook Youtube Twitter Skype Share E o Google Mais Beleza Eu não vou fazer No meu banner Aqui Porque Eu não tenho Facebook Então Não vou fazer A Rockets Não se chama Chega a notificação Na hora do vídeo Meu Deus 28 minutos 28 minutos Deixa eu ver Aqui o que mais A gente pode fazer No banner Vamos ver O que a gente pode Mais fazer Aqui Fecha Vamos abrir Outro pack Vamos ver Qual pack Nós pode abrir Esse daqui Nós vai abrir Todos os packs Aqui Para mostrar Para vocês Eu estou morrendo De curiosidade Para ver Como é que ficou Porque eu sou doido Eu abri o bagulho No meio do vídeo Deixa eu ver Como é que ficou Só para gastar Mais tempo do vídeo Deixa eu ver Você viu como As minhas Estão bosta Por isso que eu quitei E é bem esse pack Aqui galera É bem esse pack Aqui que eu estava Procurando esse bagulho Olha o paint Aqui Está vendo Era bem esse pack Aqui galera Olha aqui O banner helps Está vendo Esse daqui É esse bagulho Aqui que eu quero Esse daqui Pega esse daqui Taca Galera Achei o bagulho Que eu queria Nossa Olha como ficou show Galera Olha como ficou Showzão Nosso banner Ficou show Ó Show Ficou show Diz que ficou show Please Helps Helps Do this Ficou show Nosso banner Ficou show Só falta Eu diminuir Só Só esse negócio aqui Ficou muito grande Olha ali Tantinho assim Deixa Acho que eu vou deixar Uns dois Uns dois Beleza Vamos aqui Dois está bom Aqui Esse daqui Dois está bom Eu achei Era bem nesse pack Aqui ó Até ultimate pack By needs E ponto pst Era bem esse pack Aqui que eu queria Você pode pegar Qualquer um desses Eu vou pegar Esse daqui Também Vou arrastar Esse daqui Pega Taca aqui Colocar aqui Colocar esse aqui Beleza Tá showzão Nosso banner Galera Tá show Show Tá ficando show Tá ficando show Pra um banner Delícia Delícia Show Tá Era bem aqui É bem esse que eu tava querendo Deixa eu ver aqui Olha tem um monte Bagulho aqui Um monte de Acho que é o paper Como que é assim Deixa eu ver as smokes Não é a smoke Que eu quero É as logos Vamos ver as logos Logo mídia Ah Ó galera Aqui fica mais fácil Olha Nesse pack Aqui fica mais fácil De você pegar Em vez daquilo Você pode pegar aqui Você pode pegar aqui Atacar o youtube Aqui Coloca o youtube Aqui Ou youtube Aqui Tá ligado É o seu canal Do youtube Mano Showzão Bagulho É doido Deixa eu ver As de minecraft Olha Tem de Goldstone Dust.mc.d Minecraft Se você quiser Colocar uma Minecraft Aí né E paga Uma capa Da off Pra nós Tá ligado Paga Uma capa Da off Pra nós Compra Uma capa Da off E pra mim Tiozinho Por favor Tem as espadas Tem minecraft Shaders Aqui ó Se você quiser Colocar Ou Mais tipo Não Tô fazendo Banner Igual o meu Tá ligado Tem esse bagulho Aqui que é Showzão Também Vou pegar um Deixa eu testar Colocar um Aqui É Isso daqui É mais pra thumbnail Tá ligado É tipo Esse thumbnail É o estilo A minha Beleza Vamos ver O que que nós Podem fazer Aqui Mais Nós Pode Tá ligado Se você quiser Também Ó Quando eu acabar O banner Eu vou explicar Aqui Se você quiser Que não apareça Daqui Depois Mas eu vou Explicar É só a gente Acabar o banner Aqui Rapidão Tá ligado Eu acho Que vocês querem Saber Como faz Esse efeito Aqui Peraí Era aquele CC Que eu tinha Mostrado Tá ligado Galera Esse efeito Aqui De divisão De cores Tipo Um color Correction Eu Eu vou Pegar Eu acho Que eu não Vou Conseguir Pegar Nesse Porque O meu Não tem Tá ligado Não tem Borda Não tem Não é Que não Tem Borda Nossa Que É Não tem Wallpaper Daí Fica Tipo Sei lá Curto Coisa de Minecraft Deixa eu Ativar Aqui Pra ver Ah Isso daqui Eu já vi Flares Lights Optical Flares Lights Não Não Curto Isso Vamos ver Minecraft Partículas Flares Vamos ver Isso daqui Não Grandão Vamos tentar Colocar Isso daqui No nosso Banner Então Você pode Deixar Aqui Né Coloca Aqui Assim Tipo Astronauta Mando De Nave Astronauta Acho Que Esse Banner Assim Ficou Showzinho Ficou Bom Esse Banner Acho Que Ficou Bom Só O texto Ficou Meio Ruim Tá Ligado Eu acho Que A gente Pode Dar Uma Melhorada No Texto Vamos Ver O que A gente Pode Colocar Aqui No Texto Vamos Tirar Esse daqui Brilho Externo Ação Projetada Deixa Degrader O que A gente Pode Colocar Pra Melhorar Nosso Banner Nosso Banner 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 Deixa Isso Esse Tá Show Ficou Show Ficou Show Tira Isso Daqui Ó Como É que Ficou A gente Pode Colocar Um Bagulho Desse Nossa Fica Showzão Olha Olha Isso Nossa Mano O texto Ficou Top Ficou Showzão Ficou Top Banner Beleza Agora Vocês Vão Fazer O Seguinte Vocês Vão Juntar Isso Daqui Clicar Shift E Juntar Beleza Juntar Tudo Menos Menos Esses Dois Aqui E Vão Fazer O Que Vão Dar Ctrl E Faz Isso Não Eu Sou Doido Nossa Mano O que Deu De Errado No Bagulho Faz Seguinte Dá Um Ctrl J Aqui Dá Tipo Deixa Assim Assim Deixa Três Ctrl J É Assim Deixa Assim Mais Cntrl J Neste Cntrl J E Taca Aqui Embaixo Beleza Taca Aqui Dão Ctrl T Cntrl 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 T Cntrl Cntrl T De nada, até tipo um astronauta, de banda de nada, astronauta, dá um CTRL J, tá aqui pra cima assim, tá vendo que ficou show o rolê, o banner ficou showzaço, pode desativar esse, tá vendo que ficou show o rolê, você pode até, sei lá, o que você quiser, você pode tirar esse, deixar assim, deixa eu ver aqui, é só, tem que subir um pouco mais, eu tenho que dar CTRL T e diminuir aqui, peraí, tá, eu buguei tudo o rolê, peraí, tira esse, exclui, tá, assim, aquele lá, nossa, tem 200, apagou, esse daqui, aqui tá show, é o seguinte, tira, beleza, agora você vai pegar a imagem de novo, peraí, pega a imagem de novo, pega o wallpaper, pega o wallpaper de novo, beleza, taca pra cá, se você não quiser deixar com aquilo lá, né, é só se você não quiser deixar, daí dá um CTRL J, taca pra baixo, taca pra baixo, 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 tá ligado, deixa assim, e pega aqui, essa ferramenta aqui, 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 e da Dell, beleza, seguinte, agora a gente vai fazer o que, a gente vai nessa, diminui um pouco, deixa, 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 deixa o show, peraí, coloca 60, então, pra dar o número exato, e aqui deixa assim, deixa, coloca aqui, 60, pra dar o número exato, 60, beleza, galera, o planner tá show, então, deixa o like aí, bora bater uma meta aí, uma meta boa aí, ó, vou dar, vou deixar uns 30 likes aí pra vocês darem, beleza, desculpa pelo tutorial muito longo, mas se você, nossa, 39 minutos, eu sou doido, eu sou muito doido, 39 minutos de tutorial, porque, tipo, é meu, é o meu primeiro tutorial, daí eu, eu quis fazer um bagulho show pra vocês aí, tá ligado, daí, pra vocês salvar, né, vocês vêm aqui em arquivo, não sei se alguém, vocês já sabem salvar, né, mas, é, não, não pode deixar de ensinar, quem não sabe, vocês vão colocar aqui banner, se vocês quiserem, né, e dá um ok, primeiro, daí vocês colocam lá em png, onde que eu coloquei em png, eu me esqueci de falar, e vocês colocam aqui png, e beleza, bom, galera, esse foi o vídeo, o vídeo, né, desculpa aí pelo, por 40 minutos de vídeo, 40 minutos de tutorial, mano, 40 minutos, que demência, que demência, 40 minutos de tutorial, mano, 40 minutos de tutorial, muito foda esse banner, gostei, que pena que não é com meu nome, posso colocar meu nome aqui, em vez de tutorial, você coloca o seu nome, tá ligado, agora, porque o texto tá, coisado, não dá mais pra, não dá o nome, mas daí você coloca o seu nome lá, tá ligado, ficou muito show, ficou, ó, show, eu só falo show, ficou top, então, galera, valeu, falou e tchau, desculpa aí pelos 40 minutos de vídeo, se tiver 40 minutos de vídeo, né, se eu não diminuir na edição, né, desculpa aí, valeu, falou e tchau, adeus, até o próximo tutorial.